Após dias de negociação, o treinador Fábio Carilli foi anunciado há pouco como novo técnico do Santos. A contratação foi divulgada nas redes sociais do clube e o acordo com o Peixe vale até o fim de 2022. O Santos agiu rápido após a demissão de Fernando Diniz no último domingo, iniciando conversas com o treinador brasileiro que foi demitido de um time da Arábia Saudita no fim de agosto.